E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim, porque comigo não tá tudo bem. Definitivamente não tá. Esse vídeo é um misto de notícia, né? Tô compartilhando informação com vocês. Com desabafo também, porque eu simplesmente não aguento mais o que o Ocidente tá fazendo com o entretenimento, com os personagens, com as histórias que a gente aprendeu a amar ao longo dos anos. Então, aqui hoje, eu também falo com vocês como um nerd de carteirinha que lê HQ, lê GB desde que se entende por gente, que é Marvete assumido. Sou realmente um grande fã da Marvel. Também gosto da DC, mas sou mais fã da Marvel. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje me deixa verdadeiramente revoltado em, cara, tantos níveis diferentes que eu não consigo nem expressar em palavras. Bom, pra começo de conversa decidiram, faz um tempo, já acho que foi em 2018, deram a revistinha do Capitão América pra um esquerdista assumido. O cara já trabalhava em umas revistas de esquerda aí. Ele já tinha escrito umas outras histórias, ele é um escritor premiado, porque afinal de contas... Ai, mano, tem tanta coisa pra falar. Essas premiações todas são monopolizadas por esquerdistas. Não é à toa que você vê sempre a crítica adorando filmes com mensagens progressistas, enquanto qualquer coisa um pouco mais conservadora, sei lá, como o Rambo, aí eles metem o pau. E cada vez mais a gente tem uma diferença abissal, assim, em vários filmes, várias histórias, várias obras, entre a opinião dos críticos e a opinião do público. Porque o mercado é dominado por essa gente. Cara, os críticos, os jornalistas, os escritores, os atores, 90% de quem trabalha com entretenimento em qualquer área que seja é de esquerda, é lacrador, é progressista, é democrata lá nos Estados Unidos. Até porque quando alguém não é, quando tem um grande ator que pensa diferente, um roteirista, sei lá, eles tratam de jogar pra fora, eles cancelam, eles fazem campanha pra boicotar, o estúdio não contrata, no mínimo eles impedem que a pessoa manifeste seus pensamentos. E eu sei que não é de hoje que a Disney e a Marvel estão seguindo por esse caminho. Na verdade, eu diria que eles são precursores quando o assunto é lacração. Só que como eu sou realmente muito fã, tanto da Disney quanto da Marvel, que são duas empresas, de certa forma, responsáveis por moldar boa parte do meu caráter, com certeza o Walt Disney se revira no túmulo vendo o que estão fazendo com a criação dele. Eu tento relevar tudo isso, eu tento conseguir aproveitar o que ainda tem de bom, o que essas empresas ainda fazem de bom. Ainda são empresas que têm uma qualidade absurda. Cara, eu não sei se todo mundo que está assistindo entende isso, mas o impacto que um personagem querido, sei lá, uma história que mexe contigo, tem na tua vida, é muito difícil, simplesmente. É diferente de quando a gente fala de qualquer outro tipo de boicote, pelo menos pra mim, sabe? Quando, sei lá, o seu banco faz uma campanha lacradora, quando a Apple faz uma campanha lacradora, ou quando a Samsung faz uma campanha lacradora, você não deve ter um apego tão grande, uma identificação tão grande assim com o seu banco, com a marca que você consome o produto, sei lá, ao ponto de pensar, ai meu Deus, eu odeio o que eles estão fazendo, mas não tem como, eu preciso continuar nesse banco, porque nenhum outro é tão importante pra mim. Não é assim que funciona. Só que quando a gente está falando, sei lá, de super-heróis, de personagens que marcaram a tua infância, especialmente, aí eu pelo menos não consigo simplesmente parar de gostar do Homem-Aranha ou sentir que ele já não tem mais importância nenhuma pra mim. Eu não consigo simplesmente cagar pra tudo isso, fingir que nada está acontecendo e não consigo parar de consumir simplesmente, me privar de acompanhar as histórias de personagens que eu sempre gostei. Só que ao mesmo tempo, eu acho absolutamente nojento o que essas empresas estão fazendo, sério. Eu estou tão tiltado com o que aconteceu aqui que eu nem entrei no assunto ainda, né? Mas, enfim, como eu estava dizendo, colocaram aquele escritor totalmente esquerdista, lacrador pra caramba, já tinha trabalhado aí no Pantera Negra, foi aqui que eu perdi a linha de raciocínio, né? Então, esse cara era premiado por outras histórias, porque como eu falei, quem dá os prêmios também é tudo esquerdista, então, se você escreve lá uma história cheia de lacração, os caras vão adorar e vão te dar um monte de prêmio. É simples assim. É realmente isso que acontece. E aí, esse cara foi trabalhar no Capitão América. Eu não sei pronunciar o nome do roteirista, é, tipo, Tá Nehrizi Coaches. Vocês vão ver o nome dele escrito em alguns tweets aí. Mas esse cara simplesmente decidiu que era uma grande ideia transformar o Caveira Vermelha no Jordan fucking Peterson. E talvez você não esteja conseguindo dimensionar o tamanho do problema, mas pra mim isso é um outrage, mano, não tem como colocar em palavras, como eu disse. Eu não consigo expressar o quão outrageante é isso. Primeiro porque, se você realmente não faz ideia, não entende nada de quadrinhos, Caveira Vermelha é um dos maiores vilões do Capitão América e ele é um nazista. Simples assim. O cara é um grande líder nazista. Ele seria o Hitler do universo Marvel. Só que pior, porque ele é um super vilão. Ok, é complicado falar isso, porque Hitler é pior porque ele existiu. Mas enfim, isso não vem ao ponto. A questão é, o cara é um nazistão. E aí, como esses lacradores já não estão mais satisfeitos só de ficar nos chamando de nazistas e fascistas, eles pegam um dos maiores símbolos da direita, do conservadorismo, e colocam pra representar um dos maiores vilões nazistas da história do entretenimento. E aí você me pergunta, mas como é que eles fizeram isso? Eles desenharam o rosto do Caveira Vermelha como se fosse o Jordan Peterson? Dá pra fazer isso? Não. É aí que tá. É muito pior, porque não foi simplesmente uma paródia com semelhança física ou algo do gênero ou uma citação breve. Não. Eles, basicamente, insinuaram que o que o Jordan Peterson faz é um plano maquiavélico de um super vilão nazista. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui, então. O próprio Jordan Peterson ficou completamente em choque quando ele percebeu na primeira vez, ele só conseguiu dar RT quando mandaram pra ele e se perguntando what the hell? Tipo, que droga é essa? E essa imagem aí que enviaram pra ele tá cheia de referências. Isso aí é só o primeiro quadro que foi feito pra deixar claro que o Caveira Vermelha é o Jordan Peterson. Quais são as referências, então? Isso aí é como se fosse o Caveira Vermelha lançando vídeos na internet, né? E aí você tem ali como se fossem os títulos desses vídeos. O primeiro que tá aí em exibição na tela se chama 10 Regras para a Vida. E essa, obviamente, foi feita pra ser a mais clara referência. Assim, pra não deixar dúvidas, esse é Jordan Peterson porque o primeiro e talvez o mais famoso livro do psicólogo canadense se chama 12 Regras para a Vida. E não, não é um livro de extrema direita, não é um livro reacionário da alt-right, um livro que tenta manipular jovens incautos e pregar o ódio. Só pra vocês terem ideia, eu já vi esquerdista elogiando o vídeo em resenha com aqueles mais honestos intelectualmente que falaram que apesar de todo o estigma que o livro carrega porque sabem que Jordan Peterson defende ideias conservadoras, ideias de direita, o livro é bom e realmente passa bons valores e bons ensinamentos pra vida. Enfim, as outras referências elas são um pouco mais sutils. Causa e Ordem é basicamente um tema recorrente em discursos do Jordan. Também pode ser referência a um livro que ele lançou, acho que é Além da Ordem o nome. Ali bem embaixo a gente tem o título A Armadilha Feminista porque sim, o Jordan é um ferrenho crítico desses movimentos coletivistas, inclusive ele tem debates, entrevistas e palestras incríveis sobre isso que você deveria assistir. E pra encerrar, a gente tem não uma referência, mas uma alfinetada, Carl Ledger Genius. Eu nem sei como pronuncia o nome desse cara, eu não sabia quem era, eu tive que pesquisar, eu descobri que não existe uma citação ou uma relação entre ele e Jordan Peterson, não é realmente uma referência, como eu falei, não é uma fala do Jordan essa aqui. Então por que que eles colocaram? Bom, porque esse tal de Carl supostamente seria quem teria inspirado Hitler no seu antissemitismo. Então esse é um título só pra deixar o caveira vermelho um pouco mais dentro de contexto, alfinetar o Jordan. Ele coloca ali três títulos que são referências muito claras e um título que é uma referência ao nazismo propriamente dito, falando que alguém que inspirou o Hitler seria um gênio, associando diretamente os discursos, os ensinamentos e os valores do Jordan a esses valores antissemitas. Vocês conseguem ver o tamanho do absurdo que é isso aqui? Isso porque a gente tá só no primeiro quadro, depois compartilharam uma outra imagem mostrando as falas do Capitão América sobre esse plano aí do caveiro, o que que tava rolando e a gente tem isso aqui, o mesmo de sempre. Rapazes, fracos, procurando um propósito. Eu encontrei a bandeira, você encontrou o distintivo. Ele fala o que eles sempre quiseram ouvir, que eles são secretamente ótimos, que o mundo inteiro está contra eles, que se eles forem realmente homens, eles lutarão de volta. E bingo, esse é o propósito deles e pra isso que eles viverão e é pra isso que eles morrerão. Então aqui, claramente, a gente vê que esse plano do Caveira Vermelha era alienar, doutrinar e incitar os jovens através desses discursos na internet, pegando no ponto fraco desses rapazes que já são fracos, entregando um propósito pra que eles tenham um motivo pra lutar em nome ali dos ideais do Caveira Vermelha. Sabe qual é o grande problema disso aqui? Um dos grandes problemas, porque são vários, é que basicamente essa é justamente a estratégia do progressismo. Exatamente a estratégia do progressismo. Vocês sabem muito bem quais são os grupos que são incitados por uma narrativa que fala sobre como eles são especiais injustiçados e como o mundo está contra eles e que faz com que eles revidem e a gente vê eles revidando e muito caos sendo instaurado na sociedade por conta desse revide porque eles precisam cobrar uma dívida histórica, eles precisam derrubar o patriarcado e é fácil perceber isso. Se a gente mudar poucas coisas no discurso do Capitão América, olha o que acontece. O mesmo de sempre. Rapazes fracos procurando um propósito. Eu encontrei a bandeira, você encontrou o distintivo. Eles encontraram, né? Olha a marquinha ali. Ele fala o que eles sempre quiseram ouvir, que eles são secretamente ótimos, que o mundo inteiro está contra eles, que se eles forem realmente negros, eles lutarão de volta. E bingo, esse é o propósito deles e é pra isso que eles viverão e é pra isso que eles morrerão. Cara, eu cansei de ver militante negro que parece que a única coisa na vida deles, a única coisa que importa é a sua negritude. O que você faz? Ah, eu sou negro. Tá, mas o que você faz? Pelo que, sabe, quais são os seus propósitos? Ah, eu sou negro mesmo e eu gosto de negro e muito negro e eu quero, sabe, um mundo mais negro e eu preciso todo dia mostrar que negro e... É isso. Eles perdem completamente a personalidade, a identidade, são reduzidos àquilo e lutam por aquilo. A vida inteira. Tudo. Tipo, os caras são... Eles estudam isso, eles se formam naquilo, eles trabalham com isso, eles falam disso 24 horas por dia e aí eles vão lá na rua e, enfim, vão nas manifestações pacíficas colocar fogo em umas lojas e saquear uns lugarzinhos aí e, de repente, atacar umas pessoas que estavam passando porque dívida histórica. O Biden falou durante a campanha, como vocês podem ver na imagem que eu coloquei também, que, basicamente, quem é negro tinha que votar nele. Cara, o discurso era absolutamente explícito. É o Caveira Vermelha ali, né? Falando, manipulando aí os jovens pra conseguir conquistar os votos dessas pessoas. Não só os jovens, enfim, toda essa comunidade. E os progressistas fazem isso com todos esses grupos que, supostamente, eles protegem. Mais uma vez, mudando poucas coisas aí no discurso. O mesmo de sempre. Mulheres fracas procurando um propósito. Eu encontrei a bandeira, você encontrou o distintivo. Ali, ó, a causa delas. Ele fala o que elas sempre quiseram ouvir, que elas são secretamente ótimas, que o mundo inteiro está contra elas, que se elas forem realmente mulheres, elas lutarão de volta. E bingo, esse é o propósito delas e é pra isso que elas viverão e é pra isso que elas morrerão. E aí você consegue várias manifestações esquerdistas, você consegue pessoas enlouquecidas, colocando fogo nas igrejas porque elas representam essa sociedade patriarcal e opressora. E até mais importante, você consegue votos. E aí você se mantém no poder e no poder você consegue fortalecer mais ainda essa narrativa enquanto faz a manutenção de todos os problemas que você diz combater pra não perder esses currais eleitorais. Caramba, realmente é um plano digno de um super vilão de quadrinhos. Só que essas falas, esse discurso levemente alterado, você não vai ver nas páginas de quadrinhos porque você sabe o que aconteceria se colocassem na boca do Capitão América um discurso onde ele fala que mulheres fracas se deixam levar por movimentos que simplesmente as usam como massa de manobra. Mas, é claro, ele pode falar isso dos homens que se revoltam com esse panorama atual que justamente denunciam todos os problemas envolvendo esses movimentos coletivistas e de brinde eles ainda atacam uma figura bastante importante e respeitada dentro da direita que é um golpe baixíssimo. Ainda mais considerando as coisas pelas quais Jordan Peterson estava passando ultimamente ele teve muitos problemas com depressão o cara acho que ele foi até internado ele estava realmente mal ou seja, nessas horas o autor ali não teve um pingo de empatia não é mesmo? E mano, você pode discordar de coisas que Jordan Peterson já disse eu não conheço todos os discursos dele talvez tenha alguém aí nos comentários falando ah, mas o Jordan Peterson já falou isso aqui eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que o cara fala mas, pelo menos de tudo que eu já vi ele não é nenhum extremista ele está muito longe de ser um nazista inclusive ele é um crítico do nazismo um crítico ferrenho e para mostrar o tamanho da ignorância que é colocar Jordan Peterson para representar o Caveira Vermelha vários fãs do Jordan começaram a criar memes que o próprio Jordan compartilhou no seu perfil colocando várias frases famosas dele na boca do vilão Caveira Vermelha para demonstrar o quanto não faz sentido essa comparação então eles pegaram várias frases como por exemplo não minta sobre nada nunca mentir vai te levar para o inferno se compare com quem você foi ontem não se compare com o que qualquer outra pessoa está sendo hoje tem essa muito boa eu não sei de onde é essa frase mas basicamente ele falou que se você encontrar um gatinho na rua passe a mão nele e aí botaram esse gato do inferno aí nessa imagem e realmente não parece um bom conselho observando dessa forma também adoraram pegar as falas dele sobre arrumar o quarto fizeram muitas piadas sobre isso o próprio Ben Shapiro comentou esse episódio e ele disse o fato de Tenerys Coates estar tentando inventar o mais malvado supervilão que ele pode e o melhor que ele consegue fazer foi um psicólogo canadense que escreve sobre análises junguianas e incentiva os jovens a fazerem as suas camas é muito revelador nesse nosso mundo de cabeça para baixo o Capitão América anda por aí dizendo aos americanos que o seu país é irremediavelmente racista e que a discriminação sistêmica é necessária para retificar as injustiças do passado é isso sintetizou perfeitamente bem o Jordan malandramente começou a capitalizar em cima dessa história tentou tirar por menos levar na brincadeira até porque como eu falei muitos dos seguidores dele começaram a fazer umas brincadeiras sobre o tema eles refizeram um logo da Hydra só que eles colocaram um camarão ali e fizeram essa camisa aí Hile Lobster para quem não pegou a referência tem uma frase um discurso famoso do Jordan Peterson é uma coisa que está nos seus livros em que ele faz uma comparação sobre o comportamento das lagostas e dos seres humanos para demonstrar que seria uma questão mais genética do que cultural é um ponto que os progressistas adoram atacar e justamente por isso acabou havendo uma piada entre eles e seus seguidores essa imagem do bonequinho também da Marvel Woke Series que seria tipo série lacradora de bonecos da Marvel onde eles lançaram um caveira vermelha com a máscara de Jordan Peterson aí tem o gatinho por causa da frase dele do gato tem uma pazinha para limpar o seu quarto e o logo da Heider com o lobster ali mas ele também falou sério no começo a primeira reação dele não foi obviamente levar na brincadeira ele ficou realmente chocado e aí esse foi um dos primeiros tweets que ele fez sobre o tema ele falou eu realmente vivo em um universo onde Tanerris e Colts escreveu uma história em quadrinhos do Capitão América apresentando uma paródia das minhas ideias como parte da filosofia do arquivilão caveira vermelha sim Jordan infelizmente é isso mesmo é totalmente nojento ele também criticou um texto do jornal The Guardian que trata justamente o público dele como um bando de jovens brancos que se sentem alienados essa foi a crítica dele a matéria ele falou adorado por jovens brancos que se sentem alienados como chegamos a um lugar onde tamanha idiotice é um lugar comum jornalístico e é o que eu falo para vocês o que eu falei antes a imprensa internacional que seja que cobre entretenimento ou até a imprensa de forma geral ela é nojenta é patético o quanto eles manipulam o quanto tudo isso é absolutamente enviesado então eles transformam idiotices como essa em lugares comuns realmente eles decidiram que os seguidores de Jordan Peterson são jovens brancos alienados e que portanto ele fala para esses neonazis que se revoltam contra o sistema porque sei lá eles odeiam mulheres e negros sendo que aparentemente eles nem param para escutar o que Jordan Peterson está falando ou o que os seus seguidores estão falando eu sei que teve alguma entrevistadora teve alguma lacradora ou um lacrador não lembro se era homem ou mulher que foi reclamar sobre um episódio em que criticou o Jordan Peterson e aí recebeu um monte de ataques e ameaças porque obviamente o público do Jordan Peterson prega violência e tudo mais como se essas coisas não acontecessem o tempo inteiro sempre que alguém decide criticar uma figura da esquerda não só o Jordan Peterson tem seguidores no Twitter que falam bosta e que desejam a morte de pessoas que eles não gostam como se o cara conseguisse controlar todas as centenas de milhares de seguidores que ele tem e como se todos os outros influenciadores políticos não tivessem seguidores que fazem exatamente a mesma coisa em proporções muito maiores vale dizer e que vão lá na rua e fazem na prática toda essa barbárie que a gente já cansou de ver em manifestações BLM por exemplo enfim para encerrar essa história eu quero compartilhar com vocês essa imagem do Capitão América que muitas pessoas também compartilharam falando sobre como sentem saudade desse Capitão América é de uma das partes da saga Guerra Civil e aí a gente viu quantos valores do personagem foram deturpados ao longo do tempo por causa de toda essa lacração segundo o Capitão América não importa o que a imprensa diz não importa o que os políticos dizem não importa se todo o país decide que algo errado é algo certo essa nação foi fundada em um princípio acima de tudo a exigência de defender o que acreditamos não importam as probabilidades ou as consequências e quando a multidão a imprensa e todo o mundo dizer-lhe para se mover o seu trabalho é se plantar como uma árvore ao lado do rio da verdade e dizer ao mundo inteiro mova-se você fala-se isso aqui não cai como uma luva nesse discurso que a gente está vendo aí hoje importa se o tal roteirista é premiado por uma bancada esquerdista importa se a imprensa está falando que o Jordan Peterson é um neonazista com seguidores absolutamente raivosos e que são jovens rebeldes sem causa alienados e que esse é o público da extrema direita e que Jordan Peterson é um desses pilares que fomenta o nazismo nos dias atuais não não importa porque isso não é verdade é só você escutar o cara ler o que o cara escreveu que você vai ver que não é verdade e não importa quantas pessoas tentem dizer que isso é verdade vai continuar não sendo e a gente não pode simplesmente aceitar essas verdades que a imprensa os políticos a mídia tenta impor para cima da gente só porque eles conseguiram dominar os meios de comunicação porque essa é a narrativa hegemônica não a gente não vai se mover movam-se vocês e dessa vez como um fã eu também me senti na obrigação de vir aqui desabafar sobre esse absurdo porque eu definitivamente não quero que continuem fazendo isso aqui com os personagens que eu amo desde que eram um molequinho eu não consigo aceitar que deturpem completamente os valores dos heróis heróis cara se um Capitão América se um Batman existisse na vida real eles seriam automaticamente chamados de fascistas por essas pessoas que estão escrevendo eles hoje em dia e deturpando completamente a moralidade dos personagens a ideologia deles chega a gente precisa demonstrar que isso não é aceitável não é razoável eu duvido que a maior parte dos fãs ache da hora essa ideia de transformar Jordan Peterson em Caveira Vermelha só quem está comemorando e rindo pra caramba com isso são os lacradores que nem leem essas histórias quer dizer tá tem muito nerd lacrador inclusive como eu falei eles dominam o meio midiático mas eu não acredito que eles são a maioria não acredito até porque volta e meia a imprensa adora atacar justamente os fãs porque os fãs são muito reacionários porque os fãs são muito racistas e preconceituosos os gamers eles são problemáticos e os leitores de HQ e os nerds e os otakus são toda a escória da sociedade que precisa aprender com esse novo mundo incrível que os progressistas estão criando pelo amor de Deus essa galera se desconecta da realidade quer obrigar todo mundo a se mover para o lado deles então encerro o vídeo repetindo movam-se vocês acho que me exaltei mais do que deveria nesse vídeo mas é isso é isso foi esse meu desabafo deixem nos comentários o que você acha desse absurdo e se possível deixa like compartilha para ajudar no engajamento e levar esse desabafo adiante se você concorda se você quer fazer do meu desabafo o seu também passa aí adiante faça com que essa voz chegue em cada vez mais pessoas muito obrigado pela audiência por ter assistido o vídeo até o final agora vou indo volar até mais fui quem quer liberdade quando pode ser igual é o fim do individual que nasce com a morte da ideia original do pensamento racional pra virar só mais um na multidão